Amados, graça e paz, eu te convido para mais uma meditação da Palavra do Senhor. E a nossa meditação é sobre o tema Tem situações que Deus não resolve. Quais são elas? Vou te falar de uma situação que Deus não resolve. A Bíblia diz que quando Deus olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, como estava aquela cidade, Deus não resolveu o problema daquela cidade. Deus envia dois anjos naquela cidade, mas não é para resolver a situação daquela cidade. Foi para tirar Ló e a sua família que estava debaixo de uma promessa naquela cidade. Ló era sobrinho de Abraão, não esquece disso. O que Deus faz, para quem Deus faz e como Deus faz. Diz a Bíblia que os dois anjos chegaram de tarde à casa de Ló e ele constrangeu a entrar, passar a noite com ele. Está entendendo? E diz a Bíblia que eles tiveram que sair daquela cidade. Tem situação que você tem que sair dela. Tem situações que Deus não vai resolver. Você tem que sair dela. Está entendendo? Diz a Bíblia que a mulher de Ló olha para trás e virou uma estátua de sal. Deixa Deus te tirar da situação e não fica olhando para trás, não. Às vezes nós já estamos na igreja, já batizamos, já pregamos, já somos pastores, pregadores, mas olhando para trás. Já sabe o que vai dar. Está entendendo? Então, Jesus em Mateus 5, parece que 29, ele fala também de uma outra situação que Deus não resolve. Se o teu olho te escandalizar, arranca. Arrancar o olho. Está entendendo? Se a tua mão vai escandalizar, corta. O que é isso, pastor? É sério. Não mandou orar para o olho que está escandalizando. Não mandou orar para a mão que está escandalizando. Porque aquilo que está te escandalizando vai te levar para o inferno. Essa é a verdade. Aqui que está fazendo você escandalizar, vai te fazer ir para o inferno. Vai tirar o seu céu. E tirar o céu de alguém. Está entendendo? Tem situações que é assim que Deus resolve. Ele resolve desse jeito. Chega em Sodoma e Gomorra. Ali tinha pessoas e mais pessoas. Ali estava sim de gente. Mas tudo na pecaminosidade. Está entendendo? E Deus chega ali e tira a família da promessa. Está pensando que Deus quer resolver o problema do Brasil, do mundo? Não. Ele vai resolver. Arrebatamento, juízo final. Aí ele resolve. Está entendendo? Fique atento. Fique ligado. Volte o mais rápido possível para a preencher do Senhor. Para os caminhos do Senhor. Porque Deus não vai resolver problema de Brasil. Nem problema do mundo. Não, não. O problema do mundo foi resolvido quando Jesus entregou a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a solução. Jesus é a solução de qualquer situação. Que Deus abençoe e complete na sua vida esta mensagem em nome de Jesus. Amém.